Música Ela gosta de uma preta se amar na putaria Quando vê o moleque passando Fica louca, pede ali, vou te levar pra conhecer O nosso produzir, pode vir, eu me apresento Eu sou MC Breni, mulher na nota de bobeira Vê se larga dessa vida, hoje eu descobri O santo da putaria de lado Nós te machuca de frente, nós te machuca de quarto Nós te machuca, tu tem cara de sante Mas adora um pum, balapum Se tu gosta de aventura, vem com nós que é putaria Ela sai da minha casa já pensando no outro dia De lado, nós te machuca de frente Nós te machuca de quarto Nós te machuca, tu tem cara de sante Mas adora um pum, balapum De lado, nós te machuca de frente Nós te machuca de quarto Nós te machuca, tu tem cara de sante Mas adora um pum, balapum É o impacto do meu saco Batendo na sua bunda Pum, balapum, balapum Pum, balapum, balapum Pum, balapum Quando vê o moleque passando, fica louca, pede ali, vou te levar pra conhecer O nosso futuro sim, pode vir, eu me apresento Eu sou MC Breni, mulher na nota de bobeira Vê se larga dessa vida, hoje eu descobri o santo da putaria de lado Nós te machuca de frente, nós te machuca de quatro Nós te machuca, tu tem cara de sante, mas adora um pum, balapum Se tu gosta de aventura, vem com nós que é putaria Ela sai da minha casa já pensando no outro dia De lado, nós te machuca de frente, nós te machuca de quatro Nós te machuca, tu tem cara de sante, mas adora um pum, balapum De lado, nós te machuca de frente, nós te machuca de quatro Nós te machuca, tu tem cara de sante